Música Tá ligado no alternador em cima Nas lanternas Música 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 Finalizado escondemos o fio aqui ó das lanternas da lanterna do piste e do freio Tá tudo escondidinho aqui embaixo ninguém ta vendo nada Vamos cortar com a rancelinha em cima Música Música A primeira fixação das pontas de caixa, estão usando isso aqui ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, que prende as pontas de caixa dele. Preso, os dois, os quatro na realidade, são dois que estão na lada. Tá preso os quatro nas pontas de caixa, daqui ó, são dois aqui ó, 2,17 também, já tá no lugar, tá? Aqui e na parte traseira, essa região aqui ó, tá preso também já. Agora, agora a gente vai fazer, eu vou prender todos da carroceria, que é entre o chassi e a caixa de ar. Eu vou prender os quatro, ou são, se não me engano, são nove cada lado, tá? Vou prender os nove. Ó os parafusos, eu vou mostrar os parafusos, a chapinha ó, tudo limpinha, os parafusos a gente vai usar. Usando ó, parafusos de dinheirinha, bloquinha, número 6, além 6, vou apertar que não seria. Ó os parafusos, eu vou prender os dois, eu vou prender os dois, eu vou prender os dois, eu vou prender os dois. Então, você vai ter alguns, todos os parafusos presos, ele passou para o outro lado agora, mesmo, 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 né? Fazer todas as estacionais, lá, ou na caixa.